Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Já fazia 5 dias que eu não passava vídeo, sei que vocês estavam morrendo de vontade de ter vídeo, só que não. Mas, tô trazendo hoje pra vocês mais um vídeo. Vou tentar trazer bastante vídeo agora. Na verdade, eu tava com meus primos, acabei tendo que sair e não deu pra gravar, não deu mesmo. E é isso, quem acompanha no snap, viu lá. Se não acompanha, perdeu. Então, segue no snap lá. Ou não, não segue também, porque só tem bosta. Mas, segue. Ou não segue. E a dica que eu vou trazer pra vocês é de como você economizar a bateria, a duração da sua bateria. Como assim? E também economizar seu plano de dados. É uma dica bem legal. Um aplicativo que poucos conhecem, alguns conhecem. Ó o meu Zenfone 2 aqui do lado, que caiu na água. Tô usando o S4 agora. Deixa eu mostrar já o Zenfone 2. Caiu na água, molhou. Tá meio bugado a tela. Como assim tá bugada? Sei lá. Agora tá mais normal. Assim, tá bugado assim. Ó. Esses negócios aqui do lado, tá? Tá. Consegui tirar foto embaixo d'água? Consegui. Mas valeu a pena? Não. Quem me segue no Instagram viu lá. Não viu porque... Bom, tá todo bugado. Não tá dando pra gravar com ele. Você vai clicar num lugar e vai pra outro. Vou esperar secar, ver se vai funcionar. Quando ele caiu na água, parou de funcionar. E depois de umas 12 horas ele começou a carregar. Depois, no outro dia, ele já ligou assim. Mas vamos esperar secar e ver o que vai dar. Tomara que volte a funcionar normal. Vamos abrir aqui o aplicativo que vocês vão ter que baixar o link na descrição. O nome do aplicativo é 12. Você pode baixar lá na Google Play o link na descrição. Você vai permitir aqui... Eu vou deixar ele desativado. Quando você vai entrar, vai tá aqui... É um aplicativo já bem popular. Se você não conhece, vai conhecendo agora. Olha só que legal. Entrou no aplicativo? Você vai ativar. E o que ele faz? Ativou, você pode ver que a Google já tá aqui acordada monitorando seu celular. Você vai aqui em configurações e vai aqui, ó. Configurações. Olha só o que ele vai fazer. O 12 fica ativo com a tela ligada ou desligada. Somente a app que você abrir terá acesso à internet. Ele vai economizar sua bateria. Bloqueando as conexões que você tem. Ele vai criar uma rede VPN, ó. Ele vai ficar marcado aqui essa chavinha de quando ele tá ligado. Até quando ele estiver ligado, às vezes ele pode até sumir. Mas é mais quando ele precisar estabelecer uma conexão. Se você deixar marcado essa opção, por exemplo. Alguém comentou sua foto lá no Facebook e você não tá mexendo no Facebook. Você não vai receber essa notificação, não. Não vai atualizar pra você. Não vai baixar nada. Não vai carregar nada. Porque quando você, mesmo que você tá com o aplicativo fechado. Ele recebe notificação quando alguém comenta uma foto. Quando alguém tiver mensagem no WhatsApp. Essas coisas. Então, o WhatsApp eu queria que ele fique já vindo mensagem. Mas você pode aqui ativar. Por exemplo, aplicativos que mesmo você bloqueando lá. Eles vão receber notificações. Eu vou deixar aqui. Google Play. É legal você colocar aqui, ó. Descer aqui no W. Você deixa ativado o WhatsApp, Facebook, Instagram. O que você quiser. Ou você não deixa nenhum. Por exemplo, se alguém curtir sua foto. Não vai ficar pesando a sua internet. Deixa eu clicar aqui no W. Aqui, ó. O WhatsApp. Você pode deixar marcado, entendeu? Pra você receber suas mensagens. Mas pode ser que ele receba também. Esse é o que o aplicativo traz pra gente. Você pode aqui, ó. Desativar. Quando tiver conectado no Wi-Fi. Que nem eu tô conectado no Wi-Fi agora. Ele fica desativado, ó. Ou ativado. Por exemplo, porque não vai consumir meus dados. E aqui desativar. Quando carregando. Se eu colocar o carregador. Ele também vai desativar. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Coloquei o carregador. E ali, ó. Ele já desligou. Saiu a chavinha. Aí eu tiro. E ele vai ligar de novo. Olha lá. Ligou lá o aplicativo. É bem legal. Bom, se você deixar essas três opções. Você vai ter a sua bateria. A durabilidade dela. Bem mais longa. E aí você pode mexer no seu celular normalmente. Abrir lá o seu Snapchat. E ele vai dar a permissão aqui pra você. Pra usar a sua internet no Snapchat. Bom, já aproveita e me segue lá no Snapchat. O nome é esse daqui, ó. Lucas Almeida 030. Lucas Tu que vai tá. Pra adicionar tem que colocar isso aqui debaixo. Eu creio que você já entenda. Lá eu tento postar o máximo de coisa possível. O que eu tô fazendo. O que eu vou fazer. Quando eu tô gravando vídeo. Eu já avisei que ia gravar esse vídeo. Às vezes vocês podem me mandar. Eu recebo muito Snap. Eu tento responder o máximo possível. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana eu vou tentar trazer bastante vídeo pra vocês. Clique em gostei. Comenta a sua hora de um próximo vídeo. Dá like. Só porque a gente conseguiu gravar com 16 e 16. E é isso aí, galera. Comenta a sua hora de um próximo vídeo. Se você viu até aqui, comenta. 16 e 16. 4 e 16. E valeu! E aí E aí E aí